Me recarregando, me espera! Eu posto vídeo aqui praticamente todo dia E também aqui no meu canal, nesse canal mesmo Também eu faço as minhas lives, tá bom, rapaziada? E aliás, rapaziada, era pra me ter postado esse vídeo aqui ontem Só que eu tô gravando só na segunda-feira, domingo, mano É, no sábado, na verdade Eu fiquei até 5 horas da manhã fazendo live com vocês aí Que eu tava fazendo sorteio de passe Striker Pass, fez uns 13 sorteios pra vocês Daí como eu fiquei até 5 horas da manhã, eu fiquei bem cansado no outro dia Por isso que eu não fiz vídeo nem live Mas hoje aí, tamo on Hoje eu vou fazer live também, rapaziada, aqui no canal Então se inscreva no canal pra não perder a live E deixa o likezão Então bora ir pro vídeo aí e tentar pegar a nova P90, bora! Então vambora, rapaziada, tamo aqui dentro do jogo, mano E tamo aqui com 2.500 de gold Acho que é garantido pegar ela Mas bora ver se a gente consegue, mano, ganhar a P90 antes, tá ligado? Porque aqui é uma roleta É uma roleta que as skins de roleta é mais barata do que as de caixa, tá, rapaziada? Essas de caixa aqui, ó Ela não é garantida de você ganhar A de roleta é, tá, rapaziada? Então, é... Não vai ser uma skin ultra, mas é isso que é uma skin lendária, tá, rapaziada? Ela tá bem bonitinha Não vai ter aquela mira, não vai ter aquelas coisas lá Mas ela tá bem bonita, ó Esse efeito dela é bem da hora Tem gente que vai curtir, tem gente que não Eu particularmente gostei da skin, rapaziada É bonitinha Eu já tenho outra skin da P90 Eu tenho essa daqui, ó, rapaziada, ó Vou mostrar pra vocês, ó Eu já tenho essa daqui, ó É, essa aqui, a aparência Deixa eu tirar essa skin rosa Essa aqui, ó Tem um S que fica bem da hora Ela não é tão agradável, assim Tipo, de bonita Mas ela é cheia de efeito Bonita Tem as mira, tem os caracuas Mas essa daqui é uma camuflagem Uma skin, né? Essa aqui já é uma skin diferenciada, né? A camuflagem dela é diferente Tem uns efeitos brilhando Vai ter mensagem abaixo também Bora tentar pegar, mano Eu tô torcendo pegar ela Antes de finalizar toda a roleta Eu nunca consigo, rapaziada O melhor item na roleta, mano Eu nunca consigo Então bora ver se a gente vai conseguir aí Pegar, mano Tem essa caixa aqui também Pra ganhar Tem essa camuflagem da peroventa também, ó Mas é isso Bora tentar ganhar É, ganhar A peroventa nebulosa Bora Primeira roletada aqui, né? De 9 Depois vai aumentando o valor Pra ver se a gente vai ganhar Já pensou que ganha de primeiro? Não é nunca isso vai acontecer na vida Nunca A próxima já é 19 Ganhamos um foguetinho aqui Agora é de 49 Um avatar aqui de astronauta, né? Ó O próximo agora, rapaziada É 99 Vai cada vez aumentando Cama, caixa aí Mano, agora tem esse, esse, esse e esse, mano Mano, será que eu vou conseguir antes, véi? Quatro aí Vai pegar esse daqui agora? Não, não pegou Era pra ter pego esse chaveirinho Ó 349 agora, rapaziada Vem, P90 Vem, P90 Vai vir isso aqui, ó Ixi, veio esse 549 agora, rapaziada Misericórdia Ah, não veio a P90 Tá vendo? Eu não tenho sorte, rapaziada Agora é 799 E vai embora E pegamos aí A nova skin da P90 Só pra fazer o vídeo pra vocês Porque eu vou usar Posso usar Mas é só pra fazer o vídeo pra vocês, rapaziada Então deixa aquele likezão, ó Pegar Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aqui, ó Tem muita gente que não sabe como usa Vou fazer um vídeo especificamente pra isso Lembrou? Então já deixa aquele likezão Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra fortalecer Bora que upar a arma, rapaziada E depois mostrar pra vocês Cadê a skin? P90 Cadê a gente tá? P90 Aqui, ó P90 Aparência Aqui, ó Essa, ó Como é que ela fica, ó Com a camuflagem Vamos ver como é que fica lá na gold Ó Com a gold brilhante, né? Diferente, né? Vamos ver essa daqui Vamos ver cada camuflagem Qual que será que fica mais da hora? Você comenta aí Essa roxinha, ó O azul Diferente, né? Branca Parece que tá transparente Tem essa aqui, né? Que eu já mostrei Você comenta aí abaixo Qual que você gostou mais Deixa aí nos comentários, rapaziada Pra colocar todas aqui, né? Aí, ó E eu vou colocar ela normal Não vou jogar com ela gold, não Vou mostrar ela normal Mas tem que upar ela, né? Cadê? Onde que upa? É aqui? Eu esqueci onde que é Aparência É aqui, ó Bora upar ela pra mensagem abaixo Eu não preciso upar ela pra esse negócio aqui Só mensagem abaixo tá bom Só pra ter a mensagem abaixo E ela parece um pouco simples Mas tem um efeitozinho aqui, ó Bora upar aqui, ó 30 Beleza Bora agora entrar no campo De treino aqui E mostrar pra vocês Depois eu vou jogar uma partidinha Com ela aí Eu vou pro celular E jogar uma partidinha Demorou? Vambora, rapaziada Toma aqui no campo de treino, ó Toma com o bastãozinho aqui Ó Vou colocar a P90 Bora ver Ó como é que ela é Vou inspecionar É da hora, mano É uma camuflagem que... É... Ela é uma camuflagem, né? Ela é uma camuflagem que tem efeito E mensagem abaixo, pronto Não é uma skin em si É uma skin, vai Sei lá O que vocês acham aí? Mano, eu curti, mano É bonito, velho Pra quem não tinha outra Essa aqui tá compensando, tá, rapaziada? Olha esse brilho que fica aqui, mano Tá vendo aqui no pen de recarga ali? Esse brilhinho Muito top, mano Olha aí Mano, eu curti, tá? Eu vou usar um pouquinho ela Ela não vai ter a mira Que vocês falam que é roubada Mas... Eu já falei pra vocês Que é só visual Ó, mano A mensagem abaixo dela compensa Eu achei que ia ser simples Mas lá no... Na hora que eu tava vendo Não... Não parecia tão bonito assim Olha lá Olha a mensagem abaixo O que vocês acharam aí, rapaziada? Comenta aí abaixo Deixa o seu comentário aí Nos comentários, né? Mano, eu curti, tá? Bonita, mano Não é uma skin feia, mano Olha aí, mano Esse efeito dela Quando mexe, ó Ela... Tá vendo, ó? Parece que segue, mano Ó, olha que diferente Parece que é uma... Sei lá Tá parado Mas quando mexe Sabe? É uma imagem parada Dentro da P90 E a gente só tá Meio que vendo ela, ó Bora ver como é que ela fica na partida, rapaziada Jogar com ela Então agora eu vou pro celular aqui E entrar na partida aqui Vou jogar uma partidinha ranked com ela Bora ver se a gente consegue fazer Uma partidinha bem top Jogando aí Com essa nova skin da P90 aí Demorou? Então, bora pra play Então vambora, rapaziada Tamo aqui na partida, mano Coloquei a hand camzinha Pra vocês conseguirem ver Eu jogando aí também Vambora, vambora Tamo aqui jogando de RAM Mano, rapaziada Eu vou jogar de P90, né? Com a P90 E vou tentar jogar também com a K47 Com a camuflagem nova aí Do passe, mano Vocês vão ver como é que ficou top, mano Bora cair aqui Em satélite base Bora ver se a gente consegue fazer A partidinha top Jogando com a P90 nova Primeira partida do dia Depois de um dia off Que eu fiquei off ontem, né? Também, sábado também ficou off Porque eu joguei só uma partida, mano E resto aí só sorteio E salinha pra vocês Valendo passe, mano Bora ir pegar uma em P9 aqui O cara é P90 O cara é P90 Que não vai, menino Eu não vi esse carro O cara é comigo Olha, tem um cara rushando aqui, ó Eu achando que eu tô com a nova arma E aí? E aí, pô? E aí, Lucazinho? Eu achei que eu tava com a nova arma, pô E eu clicando Só que nem foi pra dar clique, não Foi por causa que eu achei que eu tô com a nova arma A nova arma tem que fazer isso Juntar um pouco mais de dinheiro Eu já pego a P90 Acho que eu vou pegar a P90 aqui já, viu? Vamos pegar a P90zona aqui pra nós Já jogar de P90 Cadê a P90? Aqui, ó A P90 aí, rapaziada Eu podia ter colocado Aquele pingentinho, né, mano? Esqueci, velho Esqueci de colocar, mano Foi mal aí, galera Não tá aqui pra pegar a K, mano Ó, tem um dinheirinho aqui, ó Pegar essa caçada, né? Quase tô conseguindo juntar o dinheiro total aqui, velho Mano, bora aqui, ó Deixa eu ver a caçada até aqui, ó Bora tentar pegar esse skill aqui Parece em trocação também Ele tá trocando tiro Ele tá lá na ponte, ó Trocando tiro com o cara Deixa eu pegar esse negócio aqui do colete Já tem dinheiro aqui, ó Dá pra passar na loja já e comprar a K Vou pegar aqui a K rapidão, ó Vai Primeiro aqui o K P90 nova Que sus que eu levei, mano Mas olha aí, rapaziada A camuflagem ainda com a K, mano Olha isso Fica top e não fica, mano Se ela fosse brilhante, tá ligado? Ela, tipo, refletisse Ia ficar mais da hora ainda Vou pegar o luxo do cara aqui Que ele tinha mandado bomba, mano Olha o cara do outro lado lá, ó Nossa, que pinadeira que eu dei, velho Tinha tiro aqui agora, mano Um cara close É a primeira partida do dia Eu entrei no jogo pra gravar pra vocês, tá ligado? Peguei a paradinha lá A nova P90 Mas nem joguei, mano Olha o cara aqui em cima Olha, ele tá descendo aqui, ó Vamos atar com a P90 É um botecozinho Eu não peguei lenda ainda Então vai ter alguns botes na partida Ó, tem bastante cara lá atrás Bora atrás deles lá, mano Onde é que eu cair? Não, é aqui, ó Perto do drop tem dois Trocando tiro É, bora lá atrás Ó, tem uma trocação aqui na minha frente Bem close mesmo Ó, o cara de sniper Onde é que esse cara deve estar? Parece que foi mal close Mas tá um pouquinho longe Olha o cara aqui, ó Deixa eu pegar essas duas kills aqui Elevou o cara Perdi a kill Agora vai ter cara ali no meio, ali, ó Pegar o loot do mundo aqui Pegar dinheiro E vai trocar ação do cão aqui, hein Muito loot, mano É, onde eu marquei tem três caras, mano Bora atrás deles lá Ó, acabou de cair um paraquedas ali, ó Perdi aqui, ó O cara levou ele Peguei aqui o dele Opa, o cara close aí comigo Olha, é aquele maior Primeiro cara que eu matei lá na casa Lá, que me deu um susto Primeiro cara, mano Olha o cara ali, ó Fazer uma granadinha nele, né Nossa, um de vida, mano Será que essa granada pega? Não, estourou até antes Estou dando aquelas pinadas, né Aquelas pinadas de leve, pô Acontece, pô Não me zoem Eita Mais uma killzinha com a P90 nova Onde é que tem cara agora? Vai ter cara para cá, mano Então vamos para aquela direção Vou pegar o carro aqui Bora atrás dos caras, rapaziada Tentar pegar o máximo de kill Porque tem pouco vivo, né Ó, rapaziada O cara voltou aqui, ó Cuidado com a granada Rapaz, você foi querer trocar comigo? O cara meteu doido, mano Eu nem imaginava que ele ia ruxar de jeito Agora ele voltou e foi para o lobby, pô Toma um cara aqui É Bora pegar o carro e ir atrás dos cabalas que eu falei Vai ter bastante cara aqui em Sakura Vambora Eita, eu tirotei aqui, ó Caraca O cara metendo bala em mim, menino Que isso, pô Não precisa de tanta violência assim, mano Ó, vai ter dois caras aqui Tem um cara do outro lado lá Será que ele está mirado aqui? Não, é aquele cara pode voltar aqui, né Olha aí, voltando aqui, ó Olha lá, olha lá, rapaziada Não, é outro cara Esse é o cara que ele matou Pode ser aquele cara lá É, é o mesmo cara Mas agora pelo menos ele não volta Pelo menos não, né Perdi, perdi kill Perdi kill, né Mano, aquele Tem um cara duro ali Está camperando, mano Bora levar aquele camperzinho ali, né Rapaziada Deixar ele vivo, não O cara está duro na casa até agora Chegar mais perto Fazer um molotov Ele está no topo É um bunda mole mesmo Está no telhado aqui, rapaziada Cara, ó Que isso, pô O cara está jogando Que jogo, mano Esse aqui está querendo pegar lenda Viu, rapaziada E aí, você já pegou lenda, rapaziada? Comenta aí Porque dali é um carro Comenta aí, rapaziada Você já pegou lenda? Eu vou tentar pegar lenda hoje na live, mano Livezona aí Eu vou fazer hoje Vou tentar pegar lenda, mano Já deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Para não perder a live aí E nem os vídeos aí Que eu vou estar postando Para vocês direto, tá bom? Luz Tracks chegando aí O lançamento global Vai chegar o mapa novo Quem que não viu ainda Tem vídeo no canal aí Mostrando o mapa novo E tem cara aqui, ó Ó, o cara voltou lá O cara que eu levei, rapaziada Aquele maluquinho lá em cima Ele foi lá pegar o loot dele, menino Vê se pode Ó, ele já está aqui, ó Olha lá, ó Ah, ele vai de lenda Esse aqui vai de lenda, literalmente Ele está voltando, véi Eu tenho que levar ele na P90 nova Ele está de 12, ó Caraca, o cara estava com vida infinita, bom Tem um cara ali, ó Mano, eu vou upar meu colete aqui, rapaziada Oxi Já tinha aqui, já Aí, eu vou pegar smoke Olha o carinha aqui É o carinha que mora, mora, mora logo ali Ó Foi de arrasta Tem um cara marcando ali, ó Mano, eu vou descer por aqui Porque eu não quero levar dano de gás, mano Vai ter um cara esquerdo Ali, ó Pra ver se é na rua Essa partida aqui O auxílio de mira bugou, mano Então estou jogando com zero auxílio Eu jogo com o auxílio de mira especialista Ó Dá para sentir, tá ligado? Quando está desativado ou não Quando estiver desativado, bugado assim, rapaziada Vocês tem que reiniciar o jogo, tá? Por isso que eu estava falando Nossa, pinadeira essa Não é tão difícil acertar spray nesse jogo, tá ligado? Mas eu estou jogando É que eu estou jogando sem auxílio de mira nenhum Está zerado, rapaziada Eu acho que eu sei porque que bugou, mano Eu estava no PC, tá ligado? Ó, como eu estava na casa Eu estava... Olha o cara ali, ó Não, essa aqui tem que ser na P90 nova Para estrear Primeira partidinha jogando Primeira partida do dia jogando com a P90 nova Tem que ser na P90 nova Vambora GG, 19 killzinha Vamos aí Quem gostou da partida aí, comenta aí abaixo Quem gostou da skin, também comenta, rapaziada Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like, se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações É de novo, né? Eu vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Falou Deixa eu trocar a câmera para falar com vocês aqui Falou Fui, tchau